Bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que acompanha nosso canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Anderson no Japão é nóis Eu vim trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra dizer que eu já tive alto do hospital Já faz dois dias que eu tô em casa aí, hoje que eu tive assim um pouco já mais de disposição Pra tá vindo aqui gravar esse vídeo, mas por que eu tô trazendo esse vídeo assim? É um vídeo rápido, curto, por quê? Porque eu gostaria do fundo do meu coração Agradecer a todos pelas mensagens de apoio, de carinho Pessoas me mandando mensagem no meu WhatsApp, no meu Facebook, na minha página, no Instagram Pessoas assim, no canal, os comentários no outro vídeo Eu quero dizer pra vocês, muito obrigado Tô bem, a cirurgia foi um sucesso Não vou entrar em detalhe ainda da cirurgia, que eu fiz algumas imagens lá Eu vou fazer um vídeo só falando da cirurgia mesmo, da estadia no hospital Hoje eu vim aqui só pra agradecer primeiramente a Deus e a cada um de vocês Que acompanhou o nosso canal, que me mandou uma mensagem positiva Olha, num momento difícil, num momento que a gente precisa Uma palavra de conforto, uma mensagem de ajuda faz um bem danado A gente fica um tempo lá, que a gente fica pensando um milhão de coisas Nossa vida passa na nossa frente assim, durante o tempo que a gente tá lá E as mensagens chegando, as pessoas perguntando como eu estava Se preocupando, agradecer a cada um de vocês Que Deus possa abençoar a vida de vocês todos os dias, mais e mais Assim como abençoou e tem abençoado a minha todo dia, mais e mais Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração Esses são os sinceros agradecimentos Pós-cirurgia, dois dias em casa Bem já, graças a Deus, me recuperando Mas é bem melhor do que eu estava Muito obrigado a cada um de vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Anderson no Japão É nóis! Tchau